Cirurgias facorrefrativas são utilizadas em muitos países do mundo com a finalidade de remover a lente natural dentro do olho cristalino e colocar no lugar dela uma lente capaz de levar a visão boa para longe, para meia distância e para perto. No Brasil, infelizmente, a cirurgia facorrefrativa ainda tem muitas limitações, inclusive são reguladas de uma maneira muito retrógrada, impedindo que muitas vezes o acesso a essa medicina moderna seja possível a um número muito grande de pacientes que tem que esperar finalmente o cristalino se opacificar, a catarata surgir para poder utilizar esse recurso terapêutico. Mas, como eu dizia, em muitos outros países da Europa, Estados Unidos, Ásia, essas lentes intraoculares a partir dos 50 anos de idade são usadas para retirar o cristalino, mesmo antes dele desenvolver a catarata e dessa maneira dar boa visão para o paciente. As lentes intraoculares colocadas nesses pacientes com indicação de cirurgia facorrefrativa serão logo também realidade aqui no Brasil. Estão dentre os grandes avanços da medicina. Não serve para todo mundo. O paciente míope precisa ser considerado com muito mais cautela, os pacientes devem ser muito bem examinados, mas principalmente naqueles pacientes hipermétricos, pacientes que às vezes utilizam já um óculos de 2 ou 3 graus para distância e necessitam mais 2 ou 3 graus para perto, tem uma enorme indicação, melhoram muito a qualidade visual e ficam muito felizes.